Eu sou um cara muito calmo e controlado Por isso ando sempre de cabeça fria Minha paciência sempre tem me ajudado Quanto aos problemas que aparece dia a dia Com violência a gente não consegue nada Desde criança que eu conheço esse ditado O pau de fósforo só por esquentar a cu Faz e sempre se machuca e acaba sendo queimado Não esquente a cabeça meu amigo É um pedido que eu faço pra você Se está nervoso beba um trago e dispareça Só não esquente a cabeça que é capaz de derreter Todo artista quando é principiante Pra ir adiante tem que sofrer um bocado De madrugada já tem que pular da cama Vai no programa e não é apresentado Lá o sujeito passa a conversa na gente E o vivente engole aquela gasosa Dizem que trouxa nasce um e morre dois E aquele que ri depois a risada é mais gostosa Não esquente a cabeça meu amigo É um pedido que eu faço pra você Se está nervoso beba um trago e dispareça Só não esquente a cabeça que é capaz de derreter Se está nervoso beba um trago e dispareça Só não esquente a cabeça que é capaz de derreter É isso aí minha gente Façam igual o meu amigo Darcy Barbosa Nunca esquenta a cabeça A maioria que escutaram essa canção Sei que dirão que estou me desrecalcando Mas é engano eu nunca fui recalcado É meu recado simplesmente que estou dando Não tenho mágoa nem inveja de ninguém E trato bem branco, preto, pobre, rico Sou cantador e luto pelo que é meu Foi um dom que Deus me deu e o diabo não mete o bicho Não esquente a cabeça meu amigo É um pedido que eu faço pra você Se está nervoso beba um trago e dispareça Só não esquente a cabeça que é capaz de derreter Se está nervoso beba um trago e dispareça Só não esquente a cabeça que é capaz de derreter